O primeiro-ministro Boris Johnson condenou nesta sexta-feira insultos racistas contra os jogadores da Inglaterra durante o jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, na quinta, em Budapeste. O chanceler britânico classificou os ataques na Hungria como totalmente inaceitáveis e pediu à FIFA que haja. Veículos da imprensa britânica relataram que os gritos racistas foram dirigidos aos jogadores Jude Bellingham e Raheem Sterling durante a vitória da Inglaterra por 4 a 0. O capitão da seleção, Harry Kane, disse que caso os ataques se confirmem, o caso vai ser encaminhado à UEFA. Pouco antes da partida, os jogadores ingleses também foram vaiados pela maioria dos 60 mil torcedores húngaros por se ajoelharem para denunciar o racismo. Em 2019, uma partida de qualificação para a Eurocopa 2020, em que a Inglaterra venceu à Bulgária, foi marcada por explosões racistas. O episódio gerou indignação no Reino Unido e nos organismos europeus de futebol. Em julho, Johnson anunciou a intenção de proibir o acesso aos estádios de torcedores que proferirem insultos racistas contra os atletas pela internet. A declaração foi dada pouco depois de três jogadores negros da seleção inglesa sofrerem ataques racistas após a derrota na final da Eurocopa 2020 para a Itália.